Ae, ae, esse é o Mundial, invadimos o Chiqueiro, ó! 51 é pinga, velho! Vem, Bubu! 51 é pinga, caralho! 51 é pinga! Foi no telão, lá! Foi no telão! Tia Leila, vem pro tricolão, Tia Leila! 51 é pinga, porra! E 11, 12 anos pra cá, só vergonha! Só jogadores ridículos, treinador ruim, presidente... Mentecapto horroroso! Eu vou explicar tudo, sabe? Tô com o saco cheio! Ainda acabou o jogo, menininho de velho, tem uns 7 anos, tá com pai com a mãe! Depois até no Instagram filmei, eu nem parava de chorar! Essa vergonha, eu vou falar tudo, sabe? Quem falou que esse cara joga a bola, cara? Eu quero saber, seu Rogério Ceno! Quem falou que esse cara joga a bola, cara? Só na sua cabeça, seu padrão, caralho! Vocês não representam... E nunca vai representar o São Paulo Futebol Clube, cara! Vão pra puta que pariu! Jogadores águas de salsicha, morfético e mequetrefe! E vocês acham que se velho não tem coragem? É só me buscar eu aqui na minha casa, aqui no 15 de novembro, cara! Eu vou na cara de um por um, quero ver se tem macho aí no São Paulo! De olhar na minha cara e falar alguma coisa pra mim, seus morféticos! Pergunta como a torcida saiu lá do Parque Antártico, saiu tudo triste, desmotivada, chateada, arrebentada, cara! Vão pra puta que pariu! Vocês não representam o São Paulo, vocês são uma raça de víbora, de mercenário da bola, de bicicletas e judeira que estão lá no São Paulo pra amar, amar e ganhar!